Lá vai ele pra última cobrança. Olho! Preparou! Juntou! Ei! Começou o Mega Feirão Web Motors! Pare tudo o que estiver fazendo, pois a hora de comprar seu carro é agora. Aproveite as milhares de ofertas de usados e zero quilômetro do Mega Feirão Web Motors. Um feirão online com as melhores lojas do país. Veículos com preços abaixo da tabela e condições impertíveis com a Santander Financiamentos. Acesse e aproveite. WebMotors.com.br É, meu amigo, ele perdeu o PN. Olha o reflete. A bola foi parar lá na arquibancada. Hoje não deu. Quem sabe no próximo campeão...